Gaspar Noé é um diretor conhecido pelo seu cinema que choca a audiência tanto que o diretor faz parte de um movimento cinematográfico até que recente chamado New French Extremity algo que pode ser traduzido como nova extremidade francesa já que essas obras como Martes, Em Minha Pele e Irreversível do Diretor possuem em comum características que são muito extremas que é justamente uma violência gráfica quase que bestial a decadência sexual e também a psique perturbada dos personagens e são justamente esses elementos que ele traz para dentro de sua nova obra chamada Climax, que é basicamente um horror de dança antes de eu comentar mais sobre Climax ou Climax, como você quiser chamar não se esqueça de deixar um like, de deixar um joinha nesse vídeo para ele chegar a mais pessoas, ser mais recomendado e também de se inscrever no canal clicando aqui embaixo no vermelho para assinar e assim o canal cresce, fica cada vez melhor e a gente alcança mais pessoas a trama acompanha um grupo de dançarinos que estão ensaiando um local recluso, isolado e depois de um desses ensaios eles decidem festejar só que a tigela de sangria que eles estão bebendo foi batizada com algum tipo de alucinógeno e a partir daí começa toda uma decadência paranoica tomando conta desses personagens e basicamente em termos narrativos é isso que o filme é tanto que o Gaspar Noé quando ele foi começar a filmar ele tinha 3, 5 páginas de roteiro não era algo muito grande em termos de história e muito dos diálogos que a gente vê dentro do filme foram improvisados durante a gravação mesmo num primeiro momento isso que eu estou falando poderia soar como algo negativo só que dentro de Climax isso não é um problema justamente porque o principal objetivo desse filme é acompanhar a jornada desses personagens diante desse efeito que eles estão sentindo basicamente é uma bad trip misturada com outros tipos de viagem onde cada personagem é afetado de uma forma diferente e aí quando você junta todos eles dentro dessa casa isolada essa casa torna-se ao mesmo tempo o céu, o purgatório e o inferno para cada um desses personagens e é justamente a partir desse momento que entra o horror psicológico que é justamente acompanhar essa espiral decadente desses personagens sofrendo alucinações envolvendo sexo, envolvendo paranoias, envolvendo violência e a partir desse momento, nessa troca de ato que começa o segundo ato do filme que deixa de ser um filme sobre dança para se tornar um horror catastrófico mas o mais interessante disso tudo é que o Gaspar Noé não vê o seu filme como um filme sobre os efeitos de alucinações depois que uma pessoa usa droga na coletiva de imprensa ele diz que ele vê muito mais como um estado de psicose coletivo que é algo que existe de fato porque quando as multidões estão juntas você deixa de ter a sua consciência e você passa que meio a ter a consciência coletiva como por exemplo dentro de uma manifestação ou dentro de um jogo de futebol você é acometido por essa coletividade e a sua psique, seu psicológico passa a atuar em conjunto com o das pessoas ao seu lado o que abre um leque muito interessante justamente de interpretações que esse filme pode passar porque ao mesmo tempo que pode ser sobre um alucinógeno que causou isso tudo nas pessoas também não pode ser e o filme te dá elementos o suficiente para você seguir tanto por uma interpretação quanto por outra e o Gaspar Noé faz questão que a gente como espectador acompanhe essa jornada toda desde o salão principal passando pelos corredores chegando nos quartos ele quer que a gente fique presente o tempo todo durante essa viagem ele e o diretor de fotografia que é o Benoît D.B.I. não sei se fala exatamente assim o nome desse diretor de fotografia que inclusive é o diretor de fotografia do clipe Ape Sheet da Beyoncé e do Jay-Z aqui dentro de Climax eles usam uns longos planos sequências que são falsos aliás eles tem um corte invisível justamente para colocar a gente dentro desse contexto e não permitir que a gente saia dele ou sequer consiga respirar eles usam também um uso de cor muito interessante quase sempre puxado para um verde para um vermelho trazendo um tom doentio macabro violento para toda a projeção onde essas cores estão constantemente surgindo o que remete diretamente ao filme Suspiria o original lá do Dario Argento que usa muito essas cores com um propósito bem parecido tanto que em Climax logo na sequência inicial é possível ver um easter egg de Suspiria que é justamente como se fosse um prenúncio do que está por vir a acontecer dentro desse filme e como quase dá para definir o Climax como sendo um musical também a música ela é tão importante quanto o imagético e dentro do filme a trilha sonora ela é composta por técnico por eletrônica e são músicas são batidas que são constantes ao longo do filme que elas estão sempre pulsando elas são pesadas você sente a constante presença dela durante o filme só que o grande truque é justamente que uma música que surge no começo que tem esse caráter mais lúdico das pessoas dançando num círculo se divertindo ela continua ao longo do filme todo ela nunca descansa e o que tinha um teor lúdico no começo passa a se tornar algo extremamente assustador e que cada vez mais vai fechando essas pessoas dentro desse lugar como se não houvesse escapatória enfim Climax é um filme único no sentido de que ele não tem um roteiro totalmente desenvolvido mas ainda assim ele tem uma história a contar onde o grande foco e força do filme é justamente quando ele se foca nesse horror psicológico desses personagens é basicamente uma mistura de gêneros ao mesmo tempo que ele é um filme catástrofe ele é um horror psicológico e ele é um musical tudo junto onde a imagem está constantemente acompanhando os personagens pra gente como espectador não fugir desse ambiente e a música vai fechando a gente junto dentro disso fica a recomendação se você não estava dando muita bola vai fundo porque é um excelente filme só que ao mesmo tempo não é um filme muito fácil e é um filme que fica com você depois que acaba e isso pessoas vocês assistiram Climax qual o filme favorito de vocês do diretor Gaspar Noé deixa aqui embaixo nos comentários não se esqueçam de se inscrever no canal clicando na bolinha aqui do ladinho pra não perder nenhum dos próximos vídeos deixem um like deixem um legalzinho aqui embaixo também que isso ajuda o vídeo a ser mais recomendado e chegar a mais pessoas e não se esqueçam também de me seguir aqui nas redes sociais até o próximo vídeo gente tchau